E aí minha família, aqui quem fala é o Mano Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Épico E eu estou juntamente com o Mano Jazz Coach Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu caindo devagarzinho Ai que bonito, o meu não cai devagarzinho, deixa eu ver, deixa eu ver se cai devagarzinho Não, só a sua armadura cai devagarzinho, ó Jazz Isso é muito chato cara, eu troco de bota por causa disso, porque a vacalha, você poder construir, voar mesmo É muito ruim né, porque você quer descer rapidão, aí ele fica caindo devagarzinho E pessoal, hoje eu vou fazer um episódio muito especial, porque vocês me pediram muito nos comentários É sério, Jazz, todo vídeo que eu fazia de Minecraft Épico, a galera falava Cauê faz isso, 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 Cauê faz isso E hoje, vamos fazer o que tanto a galera me pede, galera, sério, eu vou fazer tudo o que vocês estão me pedindo nos comentários E vai ser muito épico, por isso que eu até chamei o Jazz Ghost hoje né, ele já tá até ali ó, pulando O que a gente ia fazer? Eu não sei o que a gente ia fazer Bom, muita coisa que a galera me pede nos comentários é pra fazer a casa dele Sim, vocês já estão olhando aqui atrás, ele mesmo, o senhor Pretinho Uhuuu Vamos fazer a casa do Pretinho, Coelhinho, Camarada Bom, pessoal, como vocês tanto, tanto, tanto me pedem a casa do Pretinho Por causa que eu deixei ele lá na minha outra casa, deixa eu até pegar ele lá, peraí Vamos ver se ele tá bom lá, deixa eu dar uma... não, não, peraí Opa, transportei lugar errado, tudo bem, pra cá, beleza Vamos lá né, eu quero ver como é que tá o Pretinho, faz muito tempo que eu não venho pra cá E o Pretinho, ele deve estar com saudade de mim Peraí, Pretinho, oi Pretinho Ele está aqui galera, olha Eu vou ir pra cá, pra casa da cenoura por enquanto Caraca, velho, olha isso Caraca, não, não, peraí Você quer que eu leve ele aí, ô Jess? Não, é, deixa ele lá embaixo por enquanto, entendeu Lá na... na... na sua base mesmo Tá, então peraí, antes de... antes de levar ele Peraí, eu tenho que achar uma parede aqui Pra poder... pronto Deixa eu voltar aí, porque eu vou dar... eu vou dar um TP na minha parede com a Portal Gun E como eu falei, hoje a gente vai fazer a nossa casa do Pretinho E ela vai ser secreta, galera Vocês vão ver que a casa vai ser muito legal Então, peraí, deixa eu voltar lá pra casa Enquanto... pronto, voltei Peraí, tá, vou trazer o Pretinho pra cá Pronto Opa, aí, foi Ai, caraca Bugou Não Aí foi Ah, dá bug mesmo, às vezes dá Tá, beleza Cadê o Pretinho? Pretinho, vamos lá pra nossa casa E aí, você vai conhecer sua casa nova Hoje você vai se mudar, lindão Hoje a gente vai fazer a casinha mais bonita do Minecraft épico Você vai ver Tá, vamos lá Vem Pretinho, só entrar Pronto, trouxe ele aqui Foi Aê Jess, então vamos começar a casinha do Pretinho Porque eu quero que ela fique épica Vamos lá Como é que eu tiro da minha cabeça mesmo? É, botão direito Aí Esse aí Ah, beleza Pronto, tem que olhar pra cima também Tem que olhar pra cima Então vamos lá Galera, lembrando que eu tô com uma ideia meio maluca Qual que é a minha ideia, Cauê? Eu vou tentar fazer a casa dele não aqui onde é a nossa casa Eu vou tentar fazer um meio que lugar separado Caraca, Pretinho Cuidado com a água, hein, Pretinho Ai meu Deus, tô com medo dele ficar aqui Ele consegue, será que voltar? Espera aí, Pretinho Ah, consegue Pronto Então, eu vou tentar fazer em outro lugar E vocês já vão saber onde vai ser Então vamos lá, Jess Vamos mostrar onde a gente vai fazer a casa do Pretinho Pra galera ver Deixa eu fechar aqui Ó, vem aí, Jess Bom, galera Eu tô pensando em fazer a casa do Pretinho Dentro do Pretinho Sim A gente vai tentar fazer a casa aqui dentro E meio que secreta também Pra galera que não sabe onde é a minha casa Tem que abrir aqui a porta Aqui dentro do Pretinho também vai ser a mesma coisa A gente vai fazer uma coisa totalmente secreta, né, Jess? Isso aí, cara Vamos lá Como é que era? Tá Como a gente vai fazer pra entrar dentro do Pretinho Ah, é verdade Eu não pensei nisso Porque o que acontece? A gente não pode colocar um bloco lá embaixo, né? Isso vai ficar bem estranho Você acha que isso É, vai ficar bem estranho, na verdade Ai meu Deus Tá, eu tenho uma ideia Vamos fazer por cima aqui, ó É Eu tava pensando por isso Mas como é que a gente vai subir aqui, cara? Ah, pode ser voando também Deixa comigo, ó Galera O que? Eu já vim preparado Eu já sabia Eu já tava pronto pra fazer essa pergunta Caraca, Jess Olha Mas a galera vai conseguir ver, Jess O que? Caraca, Jess Nossa Camuflado, camuflado O louco vai ser totalmente camuflado E a gente pode subir aqui, ó Porque, por exemplo Não é todo dia que a gente vai estar com o nosso anel do anjo, né? Que vai poder voar Mas caso a gente não consiga ter um anel A gente pode subir pela escadinha E olha o melhor Ninguém vai ver essa escada, cara Ela é muito difícil de ser vista Porque ela é da mesma cor que a lã Ela é bem discreta Tá, e aqui vai ser o lugar que é onde a gente vai fazer o buraco pra cair, não é? Isso Só que eu tô pensando em fazer aquele negócio lá que esconde Qual que é o nome, cê sabe? É a porta Não é porta Não, não é a porta É a portinha É a... É carpenter's hat? É Eu não sei Deixa eu ver Carpe... Carpeten... Car... Car... Aqui, achei aqui, ó Alçapão de carpinteiro Tá, a gente precisa falar Ah, é isso, isso, isso Isso, cê tem... Cê tem... Cê tem madeira aí? Porque precisa... Eu tenho na minha base, mano Não, eu tenho um carpinteiro na minha base Ah, então se cê tiver, pega lá que eu já vou... Já vou colocar aqui, pessoal E, galera Se vocês curtam... Se vocês curtem, na verdade, né? A série de Minecraft épico Vamos metralhar o gostei, família Vamos tentar chegar nesse vídeo que é muito especial De tanto que vocês queriam A casa do pretinho Vamos tentar chegar a 15 mil likes no primeiro dia Porque eu confio em vocês, hein, galera Como é especial o episódio, merece 15 mil likes, hein Vamos metralhar Porque se tiver muito gostei esse episódio O próximo eu tento fazer uma coisa muito mais épica E eu tento trazer, assim Se chegar hoje a 15 mil likes Amanhã tem mais um Minecraft épico Vamos fazer isso combinado? Então metralha o gostei aqui embaixo Se você curte a série E deixa aquele comentário Porque hoje ainda vai ter, né Comentário no mural dos inscritos, né? Então se você quiser participar do mural dos inscritos Já vai metralhando aí o gostei E já vai deixando o seu comentário Bora lá Vamos continuar, hein, Jess Eu tô fazendo aqui Você tem... Você precisa de quantos? Ah, eu acho que eu vou precisar só de um Só de um, né? Ó Tá Galera, eu tive uma ideia aqui Agora pensando o seguinte Eu não quero colocar um bloco aqui embaixo Né? Porque vai ficar muito estranho E a galera de longe vai poder ver Olha, deu certo Você tem lã aí? Caraca, Jess Olha isso Caraca, totalmente secreto Você pode, se quiser, até fazer uma dupla aqui Uma porta dupla Eu trouxe mais uma Com a sua porta dupla também Pode ser Boa, pronto Mas aí é o que ela podia abrir junto, né? Ó É, não abre Infelizmente não é Peraí Caraca, será que a gente apertou no mesmo momento? Tá Bom, foi só sorte Vai Beleza, então o que que acontece? Galera, o que eu quero fazer aqui? Aqui dentro vai ser a casa do pretinho Só que eu tenho certeza que a gente... Vai ter um monte de gente falando Cauê, mas como é que você vai botar o pretinho nesse tamanho? Ai, Cauê, não vai ficar legal Sim, galera, é isso que eu tô falando pra vocês A gente não vai fazer aqui dentro do pretinho Na verdade aqui dentro vai ser só onde a gente vai entrar pra poder ir na casa do pretinho Qual que é a nossa ideia? Eu tô pensando em colocar um elevador aqui E colocar o elevador lá embaixo Pra gente poder, né, é... Fazer a casa do pretinho lá embaixo Então ela vai ser subterrânea Igual a nossa casa Então vamos lá Ô, Jazz, eu vou começar a quebrar aqui, ó Pra poder fazer as coisas Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar Tô descendo, pera aí A real que é... Não, não, eu tenho que quebrar Meio que, né, em dois em dois Caraca, eu não tenho mais bloco Vou ter que esconder isso aqui Pera aí Não, 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 é pra cá É melhor fazer desse lado, né Porque... Entendeu? Acho que é descer pra cá É, por causa que ali... Ali é onde tá... Onde tá... Ali é onde tá as duas, né? Porque a gente vai fazer as duas É que a gente desceria aqui, isso É Beleza, vai, Jazz Nossa, onde é que a gente chegou? Nossa, onde a gente chegou? É... Pera aí Ah, eu entendi A casa do pretinho aqui embaixo mesmo Não, a real que a gente pode fazer aqui embaixo Aqui, a gente não precisa descer tanto Essa é a verdade Vamos até onde é o nosso limite aqui, ó Mais ou menos aqui, ó Nossa, eu peguei as... Você tem mais marble? Eu tenho Eu peguei várias no último episódio Eu peguei muitas mesmo Tá, coloquei Tá, beleza A gente pode fazer isso aqui de chão, então O chão aqui, ó É Ixi Não, na verdade é melhor deixar um... Tem que fazer um mais alto É, um mais alto Vai, beleza Deixa eu quebrar aqui, ó Aqui vai ser onde a gente vai fazer a casa do mano pretinho E vai ficar linda Não, não Aqui, pronto Aí Ha E o bom é que ele vai ficar em cima da gente, né? Se a gente qualquer coisa quiser fazer alguma coisa pra olhar ele Dentro da nossa casa Nossa, eu tive uma ideia, mano Vamos fazer um chão de vidro Nossa, bora Vai ficar muito legal, Jazz Vai ficar muito, muito legal Então vamos abrir aqui uma área Pera aí Falando nisso Eu vou tentar deixar mais ou menos no meio Porque aí, ó O que acontece? Tá De onde a gente pode ver o pretinho? Onde? Então, a gente vai poder ver A gente bota tudo isso aqui de vidro, ó Tira essa lâmpada daqui E tudo isso aqui vira vidro, tá ligado? Não, mas você não acha melhor fazer dentro de um quarto? Ou não? Porque aqui no meio vai ficar meio esquisito, né? Aqui não tem mais quarto aqui, né? Não tem espaço A gente pode tentar colocar... Não, aqui, ó A gente olha pra cima É, pode ser do lado do meu quarto aí Eu olho pra cima sempre Envolver o pretinho quando eu acordar Tá, boa ideia, boa ideia, boa ideia Então vamos lá Calma, deixa eu ver se eu vou achar seu quarto Fica aí Fica aí porque eu vejo pelo nome, tá ligado? Não, não, aqui, ó Pronto Ó, Jess Tô aqui, ó Não, ainda falta mais, falta mais Não, tô aqui, ó A gente vai reformar isso aqui tudo, galera, tá? É A gente só tá fazendo aqui mais ou menos a ideia Cara, vai ficar muito, muito legal Vocês vão curtir pra caramba Ai, peraí Deixa eu só quebrar aqui Tudo bem Então pode tampar isso aqui de novo já, ó Pode... O que que você quer tampar? Não, porque como o buraco Não precisa desse buraco aqui mais, entendeu? É, não, a real que aqui é só pra descer, né? É, exatamente Aqui virou um buraco só pra descer Então é só pra gente dar de alimento pro pretinho Porque aqui não vai dar pra subir, né? Eu vou ter que subir sempre pelo pretinho lá de fora Entendeu? Ó, tô tampando aqui só pra gente ter noção Tá Na verdade eu vou tampar com esse bloco aqui Eu tenho bastante Peraí, peraí Peraí Tá, os dois blocos são esses Ok, ok Tá bom? Vamos lá Eu vou tampar com... Eu tenho... Tenho bastante marble que eu peguei no último episódio E dá pra eu tampar com ele Aí, pronto Fica mais bonito Ah, beleza Tá, beleza Enquanto isso vai abrindo aqui Tá Eu vou... Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte aqui Porque a gente vai fazer algumas melhorias E quando eu estiver mais ou menos pronto A gente volta, hein? Lembrando, pessoal, que o canal tem um boneco Então se você quiser ter o boneco do Baixo da Memória Se você quiser ter ele na sua casa Que você pode apertar Ele é de pelúcia Então quer dizer que você pode apertar bem fortinho Que ele é bem fofinho, bem gostoso E vocês podem ter na sua casa Então pra você que quer ter na sua casa Clica no primeiro link na descrição Que é nóis, família Então, bora lá Bom, galera Conseguimos terminar um pouquinho lá Já em cima Olha como é que ficou Bem bacana, hein? Ô, Jesse Fica passando aí pra galera ver, ó Opa! E aí, ó Agora dá pra você poder ver o pretinho pulando, ó Pulando, pulando, pulando Bom, o que a gente tá pensando fazer agora, minha família? Eu tô querendo dar uma melhorada lá em cima Pra ficar mais bonito Pro pretinho se sentir mais em casa E eu estou pensando fazer também mais coisas Eu preciso fazer o elevador Como eu tava olhando aqui Então eu preciso de pérola do fim E preciso de lã Eu acho que eu tenho tudo isso Deixa eu ver Caraca Só falta não ter pérola do fim Você tem pérola do fim, ô, Jesse? Não, mano Isso eu não tenho, não Só se for na minha base Deixa eu ver Não, não, mas eu acho que eu tenho aqui Algum lugar eu devo ter Mas por que você quer pérola do fim? Pra fazer o... Ah, o elevador É Mano, eu acho que eu tenho elevador em casa, mano Pra ser sincero Ô, se você tiver ia me salvar Porque eu não tenho pérola do fim Caraca Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, pera aí Mano, a real é que eu sinto que eu às vezes me... Pega meus itens, safado Porque, mano, eu tinha pérola do fim Eu lembro disso Caraca, velho Ou eu devo estar muito cego O Cauê também tem isso, né? O Cauê pode estar muito cego Vê se tem elevador Tem elevador em casa, tenho certeza Pera aí Aqui, ó, tem dois, mano Ah, é suficiente É isso que a gente vai precisar Tá, então Quando você vai pegar no elevador aí Eu já vou fazendo aqui As nossas coisinhas Que vão ficar na casa do pretinho aí Tá O que será que o pretinho gosta? O pretinho gosta de cenoura Vamos ver se a gente consegue Achar algum lugar Que guarde cenoura pra ele Pronto, tá aqui, ó Hum, deixa eu ver Não, ó, ó Que isso, tá Não, não, não é de cenoura Aqui, achei Pronto Ha, beleza Tá, eu preciso colocar também Uma caminha pra ele Então vamos pegar uma caminha Deixa eu ver Ui, caraca Caraca, olha que legal Queijo Não, não, não Vou colocar Vou colocar o Midas Do lado dele também Pra ele sentir a vontade com o Midas Aqui, ó Porquinho Pronto Agora eu vou pegar água, né Porque ele tem que ficar bebendo água E leite Eu não sei se ele precisa de leite Deixa eu ver Eu não tô achando nenhuma caminha pra ele Deixa eu ver Pega uma caminha colorida Preta Não Ah É Não, na verdade eu só achei uma preta aqui, ó Cama de solteiro preta Eu vou pegar essa Vamos ver É, tipo isso Acho que vai combinar, né Pelo menos É, não Sim, sim Vamos pegar aqui um armarinho Bota uma cabeceira de canto É Eu peguei aqui, ó Ah, faz o seguinte, né Pega o que você achar Que eu já peguei algumas coisas Aí vamos juntar o que você pegar Com o que eu pego Enquanto isso Eu vou fazendo aqui já O que a gente vai usar Pra descer Como eu falei pra vocês A gente vai ter que descer Então vamos lá Como é que a gente vai descer A gente vai botar Você pegou a pilha de cenouras? Peguei a pilha de cenouras? Não Não Tá, vou pegar aqui então Pega aí, pega aí Eu peguei um negócio chamado Crate Eu não sei se é isso Eu acho que eu acredito que seja isso Ou não Tá, vamos lá Vou colocar o elevador aqui Então Ixi, eu tenho que quebrar aqui Pronto Ih, caramba Calma aí Tá, beleza Pronto, coloquei o elevador aqui Então esse elevador Vai ser o que a gente vai descer E eu vou colocar um aqui, ó Eita Ah não, vou ter que colocar um antes Senão vai Senão vai dar problema aqui Pera aí É Não, não Tem que ser mais ou menos aqui Me dá um elevador Eu ponho aqui, ó Pra você Pronto Não, já trouxe o elevador Mas e o de baixo aqui Não, ó O que? Como assim? Ah, a gente não vai subir, não? Ah não A gente só vai conseguir vir por aqui Pra ver o pretinho Só descendo por esse elevador Jézinho Tá, a gente pode depois colocar um aqui também Pra poder subir Fica mais fácil É, também Aqui, ó, pronto Botei aqui o elevador A gente já fez mais ou menos qualquer ideia Deixa eu ver se tá certinho Tá, aqui eu posso colocar depois grama Preciso colocar duas gramas Deixa eu pegar até uma Uma graminha aqui Pra ficar certinho Ó Só pra vocês terem noção Como é que vai ficar, galera Deixa eu fechar aqui, ó Pronto Fechamos aqui Agora a gente vai fechar aqui Pronto E agora pra gente descer, ó Só fazer isso Eu vou Eu posso colocar um bloco aqui também Depois de Deixa eu ver se eu tenho mais Ixi, acabou Todos os meus marbles Caraca, véi Tá, mas depois eu posso colocar um aqui Pra gente poder Ficar bonitinho E a ideia é essa, galera A gente vai descer aqui Já vai conseguir ver o pretinho E fazer as coisinhas com ele Tá, eu vou colocar agora O que ele pode ter aqui na casa dele, né Porque O pretinho merece Ô, Jazz A gente tem que pensar em fazer um negócio Pra ele De água Pra ele poder tomar banho, né Senão ele não vai conseguir tomar banho Tipo uma banheira e tal? Pode ser uma banheira Não sei Eu acho que uma banheira É legal até Ó, vou colocar um negócio de água Pra ele beber água Porque não tem Não tem Tem espaço aí pra uma banheira, tem? Eu acho que dá Não sei Tenta subir com uma banheira A gente tenta aqui Ó, vou pegar uma banheira normal Como um zona Ó, ai caraca Botei errado Tá, vou botar a caminha aqui dele E vou botar Ô, Jazz Eu não sou tão bom de escolher lugar Mas eu acho que esse lugar tá bom Tá chegando Eu tô dando a volta aqui Porque eu tenho que vir por fora, né Sim Aqui, ó Pronto, galera Tá ficando legalzinho Ficou bacana Eu vou tentar botar mais algumas coisas na parede Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou dar um corte aqui Quando eu tiver tudo bonitinho Eu volto Bora lá Bom, galera Conseguimos terminar A casa do mano pretinho E antes de mostrar ela pra vocês de casa Eu vou colocar o maninho Ô, maninha que vai participar do nosso moral dos inscritos Uhul E, Jazz Hoje eu escolhi um comentário bem legal Você vai ver Você vai ver que o comentário ficou muito bacana Banda ver Quero ver, mano Quero ver É poesia, é rima, é o que, mano? Eu peguei hoje uma rima Cara, a galera manda poesia, manda rima Lembrando que pra você participar do moral dos inscritos Você já sabe, né Você tem que ser da família Craft Mas calma aí Como é que eu faço pra ser da família Craft? Você tem que tá inscrito no canal E você tem que deixar o likeão, pô Você tem que ajudar a família, hein Porque só a galera da família Craft Pode participar do moral dos inscritos, hein Fechou? Combinado? Então vamos lá Hoje eu escolhi o... Aqui, eu vou até falar o nome da maninha Ela chama Sibeli Siqueira E ela mandou o seguinte Vocês estão vendo aí na tela o comentário dela E ela falou assim Cauê Nossa, falei até errado aqui Pera aí Vou fazer com toda a entoração Cauê Com esse Minecraft épico Você gritando faz até eco No Bad Wars você vai ganhar E para sempre nos alegrar Uhul Ah, legal, mano Tinha parte do Bad Wars ganhar Mas tudo bem Ah, não, Jess Isso é ciúmes, tá Você sabe, né Mas no Build Battle Eu sei que o Jess ganha Ou não, mano Ou não Não, você joga bem, pô Ô, Jess Obrigado, obrigado Bom, pessoal Muito obrigado aí pela maninha Vou colocar o nome dela aqui No nosso querido Né Mural dos inscritos Então deixa eu pegar aqui Sibeli Com dois... Nossa, ela tem... É Sibeli com dois L's Que bonito Sibeli Cara, gostei desse nome Sibeli Sibeli Siqueira Não sei se vai dar o Siqueira Deixa eu ver Não, não vai dar Faltou ar Eu vou colocar só Sibeli, então Para ficar bonitinho Senão não vai dar Certinho Então, Sibeli, minha linda Muito obrigado por ter participado Você está aqui Sempre lembrada No nosso mural dos inscritos E como eu falei A gente vai até o infinito além Com esse mural, hein Tamo junto Bora agora mostrar Como ficou O nosso querido A nossa querida casa Do pretinho Então, pretinho lindão Vamos lá mostrar como ficou Porque eu estou ansioso Estou aqui fora já, mano Ai, caraca Eu estou ansioso, pretinho Você vai curtir pra caramba Vamos lá Deixa eu subir aqui Tá Só tem que tomar cuidado Para ele não tomar dano aqui Porque eu tenho dó Vem cá Pretinho Aqui, pronto Ele saiu pro outro lado Peraí Deixa eu pegar ele Pode pegar ele Pode ficar Eu vou abrir aqui Será que ele passa pelo portal? Ai, meu Deus Não, não Ele caiu Ai, meu Deus Ele caiu? Vem, pretinho Eu fiquei com o botão direito Eu acho, mano É Não, vamos lá, galerinha Vamos abrir aqui Vamos descer E mostrar pro pretinho Como ficou a nova casa dele Então, ó Aperta aqui o botão direito E descemos aqui Eu vou até de costa, ó Pro pretinho ver, ó Galera Três Dois Um Sejam bem-vindos A Casa do pretinho Uhul Deixa eu abrir aqui, ó Pretinho Vem pra cá, maninho Traz aí, ó O Jazz É aqui Onde o pretinho Vai estar morando Peraí Opa Peraí, pretinho Pronto Ai, pretinho Pronto, peguei Aqui Deixa eu jogar ele aqui, ó Pretinho, é aqui que você vai ficar morando Eu vou conseguir ficar vendo você todos os dias Porque aqui embaixo tem um vidro E a gente vai ficar um olhando o outro Pretinho Você quer pular aqui, acerca, safado Você quer subir ali, safado Aqui, ó Tem comida Tem um monte de coisa pra você Tem bastante cenoura Porque eu sei que você tá afim de comer uma cenoura Bastante cenoura Tem até Ô, Jazz Você tá se lavando aí? Eu tô tomando um banho aqui, mano Que da hora E, pessoal, lembrando Que mais pra frente a gente pode fazer um lugarzinho Sei lá Igual ele tinha lá em casa Que era um lugar de floresta A gente pode fazer mais pra frente Mas Hoje a gente decidiu fazer o quartinho E mais pra frente a gente pode fazer muito mais coisas aqui pro pretinho Na verdade, vocês de casa Podem mandar o que a gente deve fazer Aqui que pode melhorar a casa do pretinho Beleza? E ele já tá em cima do Querido da cenoura Aqui, ó Ele tá curtindo a cenoura Mas ele tá comendo, velho Ele tá comendo Ô, pretinho Tá comendo Que coisa doida Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Como eu falei Se você curtiu Não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal do Jazz Que é muito bacana E vejo vocês no próximo episódio Tamo junto, família Falou Falou, galera Abraço Falou 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 Falou